Que comece Far Cry 5, bros. Começou. Mano, olha a arma dos caras, mané. E a gente enfrenta nessa porra. Olha essa galera. Olha essa galera. Vocês estão com os distintivos, né? Então, eles não respeitam muito os distintivos por aqui. Vão respeitar uma 9mm. Uma 9mm. Isso vai da verda, mané. Tem 16 caras armados. O maluco, eu, uma 9mm. Eu tenho um mandado para a sua prisão. Eu também tenho as minhas exigências. Sabíamos que esse momento chegaria. Nos preparamos para isso. Deus não permitirá que me levem. Olha, na moral. Recruta. Algeme o filho da puta. Que? Por que eu? Eu não vou me gemar ninguém, não. Recruta. Algeme ele. Eu? Positivo! Vai, vamos lá. Mano, eu falei que ia dar merda. Eu falei para o irmão. Falei, irmão. Vai dar merda aí. Ih, belo carro, hein, pessoal. Que vocês têm aí, viu? Tá bacana. Vou louco. Tomou uma pedrada. Deu merda, clã. Deu merda, clã. Sai fora. Esse maluco é um imbecil. Ele atira para cima. Vai, 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 vai. Cala a boca. Cala a boca. Fiel da frente. Vocês viram ele botando a cabeça na hélice? Ele tankou a hélice com a cabeça. Puxão. O maluco é brabo. Like me. Eu avisei. Deus não deixaria que me levassem. Por favor. Preciso saber o que está acontecendo. Na escuta. Oh, meu Deus. E... Está tudo certo aqui. E... Não precisa chamar ninguém. Aí o maluco trollou, mané. Aí o maluco trollou, tá ligado? Me tirando aqui. Que emoção. Oh, 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 oh. Ei, me chocou, gente. Opa, estou jogando. Corre, malandro. Corre, malandro. Vamos por aqui. Ai, ai. Mano, eu já levei tiro. O quê? Está acabando ali. Ah, mas é um cara ali, né? Já me deram um cara de costas ali para, né? Filha da puta. Beleza, estamos armados. Estamos armados. Vamos embora. Olha esse cenário. Vai, Trunks. Vai, Trunks. Ai, meu Deus. Caramba. Não fazia ideia. Esse é o Bunda Mole que ferrou com tudo, né? É, sim. Vamos sair dessa, Regruda. Mas primeiro, temos que nos armar. Aqui. Ah, vai. Estamos conversando. Tudo bem. Tem um caminho lá fora. Vamos pegar ele e seguir para o Nordeste. Depois, a gente volta para cá com a própria Guarda Nacional. E acaba com a raça desses... Olha os trens. Exército. Beleza, estava voltando uma trocaçãozinha. Vambora. Quem está atirando? Oh, louco, mas já deu um bocacete. Ai, ai. O que é isso? Você viu o cadernal mortal ali? Tira as caras. Tira as caras e pula. Oh, confia, parça. Vambora. 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 Vai que eu dou cover. Vai que eu dou cover. Vai. Dou cover não. Vambora. 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 Sai daqui. Vai, vai. Taca o pé, imbecil. Vai, vai, vai. Taca pau. Taca pau. Boa, garoto. Já saiu uma milhão, filho. Ah, vá. Ah, vá. Aí. Matei o motorista. Pega a dinamite. Peguei. Vai, filhão. Morreu. Oh, não. Aí foi bonito demais. Ah, caiu. Morreu. Meu amigo. Direita, direita. Vira. Os caras do cara estão se matando. Mataram a vaca, né, velho? Que dó. Ah, ele foi pego. Meus filhos, devemos agradecer a Deus. A bandeira dos Estados Unidos. Sabe o que significa essa merda? Não sei. Significa que as estradas foram fechadas. E os telefones foram cortados. Que não há sinal entrando ou saindo desse vale. Agora eu entendi. Mas principalmente que estamos fodidos. Em que sentido? Tira esse uniforme. Vamos queimar. Tem umas roupas limpas ali. Moleque, eu já tava pensando o quê? Depois de se trocar. Não, moço. Mamãe sempre falou pra nunca tirar a roupa perto de estranho. Vamos tentar desfoder essa situação. Desfoder. Ah, mano, na moral, vou colocar essa faixa aqui. Por quê? Porque o carro quebrou lá, entrou cacos de vidro, né? Nada a ver, irmão. Olha o esconderijo do maluco. Pouco redneck, né? The world's a diagonal. O mundo é uma diagonal. Eu sou o ponto de equilíbrio. Porcaria! Liberte ele do meu. Eu falei câmeras por toda a ilha. Vou ficar atento a qualquer coisa útil. Por enquanto, vá pro sul e elimine qualquer merda da seita que vir. E ajude o pessoal que estiver precisando, tá? Liberte esse vício para ganhar pontos de resistência. Eita porra, já tem cara aqui embaixo, ó, dando pala aqui, ó. Beleza, aqui não mudou. Dois inimigos ali. Não vai resistir à vontade do pai por muito tempo. Ah, moleque, aqui nós é Assassin's Creed, mané. Não precisa de terrorismo. Tom. Qual é? Você tá bem, parceiro? Pensei que era o meu fim. Valeu. Não, eu te salvei. Eu sou um herói. Nossa, que cenário bonito. Para! Caraca, que da hora, velho. Não consegue, né? Energia necessária, ok. Pô, tô me afogando, mané. Que agonia do caralho. Acho que eu entendi. Acho que a chave pra alguma coisa vai estar aqui. Ah, o combustível vai estar aqui, né? Ah, tá, tá, tá. Já deu pra entender, né? Easy peasy, bro. Uh, sabe o que eu percebi, velho? A faixa na mão dele. Vocês viram? O que eu coloquei na personalização? Ela ficou? Ah, maneiro, pô. Deixa eu só trocar pelo cano. Eu posso bater o dos caras com um leme. Chave. Não, que isso? Me dá meu leme. Pegar a chave, beleza. Será que é isso? Agora a bomba vai funcionar lá em cima? Porque o objetivo tá marcando ali, né? Ah, moleque. Só para, mano. Ó a agulha descendo. Olha, dinheiro pra cacete. Bom, gente, toda hora eu solto meu leme. Eu não quero soltar meu leme. Olha aí! Ah, mano, a moral. Pro players. Ah, era uma missão. Olha aí, que legal. Ó, mais dinheiro. Ô, louco. Ô, louco, mano. Tem muito dinheiro aqui, velho. Aí é fake cry, hein, mané? Aí eu gostei. Puta, eu tenho que deixar a metralhadora? Eu tenho flecha, pelo menos? 10 de 13. Tá bom. Tá, esse aqui é um daqueles postos avançados, né? Um dos outposts. Opa, agacha. Calma. Já peguei a primeira. Ó, eles estão com refém ali, mano. É isso que eu tava com medo. Aí, aí, eu tenho uma pistola. Não tenho, não? Tenho, tenho. Calma, calma, calma. Use o kit médio que eu tô quase morrendo. Eita, moleque. Tomei duas balas na minha vida, velho. Caraca, moleque. Foi, tem. Esse aqui é o problema do arco, né? O maluco me viu, eu lasquei. Ainda bem que eu lembrei que eu tinha pistola, velho. Quase morri. Esse aqui foi o moço que eu salvei, né? Ou é, moço? Eu te salvei. Tá bem mesmo, parça? Não tenho como agradecer. É, tem sim. Dinheiro. Entendeu? É um só? É um só pegar ele daqui, mano. Se liga. Porque aqui é arqueria, rapaz. Aqui é furtivitivit. Ah, tem mais uma. Ok. Ah, ela vindo correndo. Perdidaça. Vou salvar ele, vai. Mina mais perdida que não sei o quê. Tipo. Agora ajuda. Tem algo errado. Vem, amigão. Eu era um homem morto. Valeu. Chris Conaway, soldado. Eu posso contratar ele. Olha, isso pode ser divertido. Vambora, parça. Só que eu falei que eu tava tentando ser furtivo. O maluco vai me entregar. Certeza, né? Liberte a ilha do Dutch ainda. Essa aqui é a missão. Proteja a área. Beleza. Aqui a gente já tá vendo. Vamos mandar ele pegar aquele ali de trás, então. Ih, eu queria ir furtivo. O maluco vai na loucura, mano. Cadê ele? Olha como ele vai, olha como ele vai. Ó, todo doidinho. Ó. Vai, Chris. Matar ele, Chris. Ô, louco. Não, fica aí, fica aí. Não vem não, vem não, vem não. Mata aquele ali então também. Mostra que tu é pica, mano, rapaz. Vai lá, pega ele. Ih, mas aí o outro ali te viu, hein. Ih, aí ele vai ser visto. Ah, aquele ali eu pego ali. Matou. Aproveita e pega aquele lado também. Eu não vou fazer mais nada não. Você vai fazer tudo. Vai lá, pega aquele. Pega ele, pega ele também. Ah, agora te viram, mano. Agora já era. Você já era. Mano, o maluco matou todo mundo. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, velho. Os endementes não vão voltar depois da surra que você deu neles. Ih, não. Eu não fiz nada. Chris, toca aí, mané. Ô, louco. Ele tomou o seu... Ô, Chris, você pode me seguir. Chris. Oi. Ô, moça. Pode vir, viu? Vai, o cara fez o último job. Eu vou fazer esse aqui então. Já que vocês estão me cobrando aí uma postura de guerreiro. Vamos ver se eu consigo. Se eu errar uma flecha, eu vou chamar ele já. Aí, ó. Pronto. Vocês queriam que eu matasse? Estamos aí matando, ó. Aí, mané. Ô, me respeita, tio. Ô, Chris, vai. Mata esse último aí. Vai, porque os caras gostariam de você. Vai, vai, vai. Que ele tá me distraído comigo. Vai, Chris. Cuida dele. Cuida dele. Desce, pequenino. Já matei, Chris. Matei, não. E lembre de nunca irritar você. É, não me irrita mesmo, não, Chris. Isso aqui é o santuário que a gente tem que destruir. Que porra é essa, tio? O que tá saindo aqui? Maconha. Eu tô doidão? Ô, louco. Eu tô doidão, mané. Que que é isso? Eu tenho molotovs. Vamos jogar molotovs. Que é vermelho ali o negócio? Então, o fogo vai pegar. Ó, puta vida. Aí foi maneiro. Aí foi maneiro. Vocês tem que assumir que aí foi maneiro demais. Ative a antena na torre de rádio. Ih, lá vamos nós. Ih, lá vamos nós. Crazy, eu já volto, viu? Tô acostumado com esse job. A vista vai ser bonita. Tô empolgado pra ver. Eu sei o que você tá pensando e não. Eu não vou mandar você ficar subindo nas torres do condado inteiro. Não se preocupa. E tenta não cair de cima delas. Mentira que ele falou que ele não vai fazer. Mano, que da hora. Ele quebrou a quarta barreira. Ele quebrou a quarta barreira, tio. Ele se comunicou comigo agora. Ele falou, irmão, fica tranquilo que você não vai escalar essa porra não. Relaxa. Aí, aí a Ubisoft aprendeu, hein. Ei, agente. Tô recebendo um sinal forte agora. Vamos abrir o seu mapa. O cachorrinho. O cachorrinho já tá ali disponível. Vou pegar o cachorrinho. Tá. Ih, caralho. Pera aí. Tem um bloqueio. Tem um bloqueio. Chris, tenho uma ideia. Será que o moço pra lá daqui? Vamos testar, vai. Vou avançar. Ah, moleque. Vambora. Que mergulho, hein, parça. É a verdade do Termite na mão dele? Real, mano. Seragzão. Ô, louco. Ele passou do lado dos caras. Os caras não ligaram. E eu aqui todo furtivo. Eita, tem coisa pra explodir ali, ó. Ó, ó, ó. Explosivo remoto. Calma, calma, calma. Pera, vai. Vamos estudar essa parada aqui, ó. Que? Aqui é assim, meu parceiro. Já foi geral. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que antes era só vocês que atiravam, não é mesmo? Ó, ali tem outro negócio pra explodir, ó. Vambora, filhão. Vem, filho. Vai na frente, a gente. Mas vem, eu tô na moto. Como vai na frente? Vem. Ô, Chris, vem, filho. Jesus, Chris. Então vai ficar pra trás, mano. Na moral. Pera aí, o bromeiro tá meio longo. Ai, 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 ai. Ai, deu ruim. Ai, pera aí. Caraca, Chris. Ai, mané. Tu não sobe no quadriciclo. Tu vem andando. Tu tá vacilando. Começou maneiro, Chris. Agora tá dando mole demais, velho. Vambora, vai. Vamos salvar o boomer. Caguei. Tá todo mundo. Trouxa. Se viu resgatado. Só veio se viu e nem me liguei. Tão escutando ele latir? Eu tô escutando já ele latir. É o boomer ali, será? Aquele cachorrinho ali? Mano, vocês não tão prendendo o boomer, né? Seus imbecil. Penta kill. Largue o boomer. Todo mundo morreu. Meu amigo. Boomer. Boomer, meu bebê. Ah, que cachorrinho bonitinho você é, boomerzinho. Ele é o meu cachorrinho. E aí, eu tô escutando. E aí, eu tô escutando. E aí, eu tô escutando.